Inclusive, quase toda a água que era abastecida entre Rua da Zoada e Pitangueira, certo? E uma parte também aqui da Cabotrópia, essa água vinha do esporte. E essas pessoas, para ter acesso à água, era preciso ir com as latas, pegar a lata botada nos botes, atravessar a maré com os botes de ontem carinhoca, que era quem tinha a desembarcação na época, só ele tinha mesmo. Era caro para fazer isso, Felipe? Não, eu creio que seria, em média, 25 centavos por lata, como se fosse hoje. Então as pessoas iam atravessar para Popolônia, que se chamava de Popolônia, certo? Que tinha o coque, a Pitangueira, que é coque, e em seguida a Popolônia, que hoje é caro mesmo. E aquela pontezinha que construiu isso? De madeira. De madeira. Aí foi após. Aí depois de muito tempo, os moradores não tinham condições de pagar, muitos moradores não tinham condições de pagar a embarcação, para atravessar com latas, e eles resolveram ir construindo uma ponte de madeira. Se baseando também em quê? Na ira de Deus, certo? E eles se basearam naquela ponte da ira de Deus, que foi feita de madeira. Devido aos moradores não ter condições, todos não tinham condições de pagar para ir buscar água lá no esporte, que era de graça. Os chafarinhos daqui do copo eram vendidos a água, porque também eles pagavam com pesa, certo? E lá no esporte, a água era de graça. Então aqueles moradores que não tinham condições foram se reunindo e fizeram essa ponte. E eu lembro também que o pessoal também pegava água debaixo da ponte de afogados. Porque tinha o cano de ferro e chegaram a furar, né? Como nas faltas de água, entendeu? A água não tinha pressão, entendeu? Às vezes até os próprios chafarinhos mesmo não tinham água. Então o que as pessoas faziam? Eu mesmo, quantas vezes eu não fui buscar água ali, perto da ponte, né? De afogados, porque o cano era de barco, passava ali. De barco o que é? É, passava ali.